Há seis meses, Dona Josefa encarou o desafio da alfabetização e, mesmo com dificuldade, já consegue identificar algumas letras do alfabeto. A, B, C, D. Não tive como estudar, porque meu pai não punha. Punha a gente para trabalhar na roça, né? Mas toda a vida eu tive vontade. Ela sonha em aprender a ler e já tem um livro na cabeceira. Qual que é o primeiro livro que a senhora quer ler? A Bíblia. E não para por aí. A aposentada sabe onde quer chegar. Se meu sonho não estiver muito alto, eu ainda quero aprender, ainda quero ir para a faculdade. Maria está no projeto Mãos e Sonhos desde a criação da primeira turma, em abril do ano passado. Hoje ela escreve o nome com orgulho. Eu leio, mas eu sou melhor para escrever do que ler. Maria mostra o caderno de caligrafia. Quase um troféu para ela. Eu sinto muito importante, porque só da gente estar junto com as pessoas, pessoas que a gente nunca ficou juntos, pessoas altas, desenvolvidas. Eu sinto assim que eu estou muito desenvolvida também. Mas o que a Tarsila Suzy tem a ver com a história da dona Josef e da dona Maria? Há dois anos ela foi mesária e na sessão onde ela trabalhou, ela percebeu que alguns idosos se sentiam envergonhados. Mas será por quê? Fui mesária numa das eleições e vi a dificuldade dos idosos, quando não dava digital, eles tinham que assinar o nome. E como eles não sabiam ler e nem escrever, tinha que ser no dedo. E eu falei, nossa, tem que fazer alguma coisa por esse povo, né? Por esses idosos, porque a dificuldade era muito. Se eles têm dificuldade de assinar o nome aqui, imagina pegar um ônibus. Aí foi quando tudo começou. Eu sonhei e depois de dois anos esse sonho se tornou realidade. Tarsila ganha um salário como auxiliar de crianças em uma escola especial. O que faz dela diferente é o amor pelas pessoas. Mesmo sem dinheiro, teve a ideia de ajudar outras pessoas. Colocou em prática com a ajuda de parentes e amigos. Assim como quando o professor Alessandro, IFG, escreveu o projeto para mim, eu fui convidando meus amigos e meus amigos me ajudaram a ir nas casas dos pessoal do Copacabana. A gente foi em casa, em casa, convidando. E depois um foi divulgando para os outros do bairro e montou a turma. O campus Anápolis do IFG abraçou a ideia. Para acolher esse projeto foi isso que a gente fez, né? Todo esse apoio pedagógico, apoio didático, né? Foi feito pela professora Cláudia, a supervisão do projeto como um todo, pelo professor Alessandro. Ele envolve projetos maiores, como por exemplo a horta comunitária, que acontece aqui no IFG também. E esses idosos acabam participando de várias outras atividades do Instituto também. 40 alunos participam das aulas todos os sábados nessa unidade. 12 voluntários doam 3 horas do tempo deles para essa causa nobre. Além da liberdade através da alfabetização, o projeto realiza sonhos. E a gente também tenta realizar o sonho deles. Teve sonhos de dois idosos. Três idosos, que era conhecer Goiânia. Eles nunca tinham ido em Goiânia. Aí eu reuni com meus amigos, a gente conseguiu frutas e fizemos um piquenique em Goiânia. Aí eu falei, não, não vamos levar isso só no parque, levamos eles no shopping. Quando abriu a porta do shopping, assim, você vê a alegria deles. Eu falei, meu Deus do céu! Você sabe quem ficar mais emocionado? Será eles ou será eu? A gente ofereceu, por exemplo, o transporte para a ida desses idosos à Goiânia, né? Para conhecer a cidade que eles não conheciam. Então é um pouco, né, também dessa generosidade que a gente pode oferecer naquilo que é direito desses alunos. As portas do projeto Mãos e Sonhos estão abertas. Existem vagas para quem quer aprender e para aqueles que desejam doar lanches e materiais escolares. Eles são muito carentes, então é que a gente está ao lanche. Para isso, quando a gente faz eventos também de festa, é, por exemplo, um pão. Eles guardam um pão na bolsa para levar para casa para quem ficou e come o outro. Então, assim, a gente precisa de doação de lanche bem reforçado no sábado para eles. E materiais também. A gente continua pedindo doação de materiais, como caderno, cartolina, EVA, lápis, borracha, cola, tesoura. Tudo é bem-vindo. Tchau. Tchau.